Um ano depois, estou eu aqui com o meu alvo da Copa do Mundo 2022. Completo? Não, não tá completo. Volta o Messi, hein? Rapaziada, é isso aí. Pra você ver que nem tudo são flores, casa de espeto ferreiro de pau. É isso? Casa de... de... casa de ferreiro... casa... peto da... Casa de... peto da casa do ferreiro... Deixa pra lá. Bom, isso é pra mostrar que realmente nem tudo são flores. Meu alvo ainda não está completo. Não colei todas as figurinhas. E, na verdade, tá faltando aqui praticamente todas. Todas as figurinhas. Nossa, falta um monte, cara. Um monte mesmo. O que eu vou fazer, rapaziada? Vou pegar minhas repetidas e ver o que eu consigo tirar. Depois a gente vê o que faz. Beleza? Vamos pra mesa? Vê como que tá esse alvo? Falta muito ou nenhum? Vamos lá. Vamos pra mesa, vamos com o que importa. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de alvos e figurinhas. Hoje, então, vamos gravar aqui nosso vídeo pra mostrar como que tá a coleção da Copa do Mundo que eu não completei ainda. É isso mesmo. Não completei. E falta muita coisa, cara. Aqui em cima tá até escrito. Liz, meu primeiro álbum. É o albinho da Liz esse daqui. Olha só. Não tenho nada aqui. Tem algumas aí. Pro meio tem, ó. É bem poucas, cara. Muito pouca. Pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo. Tenho aqui uma caixinha, ó, com umas mil figurinhas repetidas. Mas não tem todas aqui. Eu acho que pouco tem brilhante porque eu tive poucas brilhantes, na verdade. Teve por duas vezes durante a Copa. Eu comprei figurinhas e não vinham brilhantes. Comprei lotes. Então saiu um pouco mais em conta lá, mas veio tipo duas mil figurinhas e depois eu acho que comprei mil, mais duas mil. Mas quatro mil figurinhas sem brilhantes. Então pra mim acaba ficando, faltando brilhante, cara. Eu tenho pouca brilhante por causa desses dois lotes que eu comprei. Mas isso não impede nada, não atrapalha em nada. Bora ver o que eu tenho de figurinha aqui e bora ver o que vai faltar. Será que vai faltar muita coisa? Vamos lá. Aqui tá ao contrário, separação. Então a gente vai ter que começar de trás pra frente aqui, meu álbum. Vamos lá atrás, então. Começar com a Coreia. Ah, tem as da Copa também. Tem essas brilhantes que eu já não vou ter. E aqui. Chegamos na Coreia. Então tudo que eu tiver eu já vou colocando no meio do álbum aqui pra depois a gente colar. Vamos lá. Tenho aqui o número 18. Eu preciso de tudo, né? 18, 17, 13, 11. O 10 eu tenho. Então eu preciso dos 5, 3 eu tenho. Já era. Nossa, tem pouco, hein? Ixi Maria, vai faltar um monte pelo jeito. Uruguai. Vamos lá no Uruguai. Vou vintar a mão por fora aqui. Uruguai, 19, 18, 15, 13 eu tenho. 11 eu tenho. O 10, o 10, 5. E é isso. Só isso só. Caramba. Rapaziada, vou dar uma acelerada aí pra chegar no final e a gente ver como que ficou, beleza? Vamos lá, então. Rapaziada, coloquei todos os figurinhos. Ficou até cheião aqui, ó. Vocês estão pra ver. Uruguai, isso é louco. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Tem que colar, né? Deu? Ah, deu mais ou menos aí, né? O álbum tava 20, 25% completo. O que eu vou fazer? Vou colar essas figurinhas aqui e vou ver quanto vai ficar faltando. A gente vai ver junto, na verdade, quanto que vai ficar faltando pra eu completar esse álbum. E aí tem um amigo meu aqui de Jaú. Eu vou até colando aqui e falando com vocês. Um amigo meu aqui de Jaú que ele mandou minha mensagem. Falou que tem umas figurinhas lá na casa dele pra eu ir buscar lá. Pra ele me fazer um precinho bacana. Então vai ser através dessas figurinhas que eu vou pegar lá na casa dele. que eu vou ver se eu consigo tirar mais alguma coisa. E aos poucos eu vou colando e completando o meu álbum. Sem pressa. Já se passaram um ano, na verdade, né? E eu não completei até agora. Então pra que ter pressa, né? A pressa é a indivídua perfeição. E sai caro, né? Se você tiver muita pressa de completar a coleção, você vai ter que pagar por essa pressa, por essa rapidez aí. Então isso sai caro. Faz parte. Então ó, colar o catar aí pra vocês verem como fica. E vou dar uma aceleradona novamente aí. Pra gente já chegar no finalzinho. E ver como ficou o álbum colado. Olha aí, ó. Já deu uma enchidinha a mais aí, né? Fechou? Daqui a pouco eu volto então com o álbum colado. Dá um Reverse Troiser. E, enfim, colados. Olha. Epa, quantas figurinhas, hein? Figurinha pra caramba. Vamos ver como ficou o álbum? Bom, brilhante, como eu disse. Não tem praticamente nada. Essas FW, não sei o que, também não. Mas vamos lá, ó. Olha só que lindeza. Bonito, né? Já começou a criar forma. Tem uns que eu quase completei. Senegal, Holanda. Olha só. Quer ver, ó. Ó, os Estados Unidos. Tá cheião, hein? Tá mais ou menos. Tá pela metade. Argentina e Brasil. Argentina e Brasil tem poucos. Maravilhoso. Tem poucos. México tem bastantinho até. Polônia tá mediano. França tem pouquinho também. Olha a Austrália quase. Escude o número 11 apenas. A Dinamarca. Tunísia. Espanha. 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 Costa Rica. Alemanha. Japão. A Bélgica também tá mediana. Canadá também tá bacana. Marrocos. Quase completo. Croácia tá pela metade. Brasil não tem quase nada. Sérvia mediana. O resto tá tudo mediano aí, ó. Provavelmente 50% já tá completo, Walben. Quanto será, hein? Quanto que você acha? 50%? Será que chegou? Uruguai e Coreia do Sul. Lá no final a gente não tem. Quanto que você acha? Você acha que deu 50%? Então, resultado eu vou por aqui, ó. Agora, aqui do lado. 60%. É 60% completo já. Tá beleza, hein? Tá tranquilo. Fora as figurinhas da Coca-Cola. Bom, já entrei em contato com um amigo. Ele falou que tem umas 200 figurinhas lá. Vou buscar. Vou lá comprar. E já volto já pro próximo vídeo. Fechou? Vamos ver se dá bom ou nem, hein? Rapaziada, muito obrigado. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui!